Pratino! Ô Pratino! Tem que me botar um silenciador na panela, Pratina? Eu vi você tentando. Estamos aqui em... Caído em Pluck Tower. Deixa eu ver se... Consegue... Ganhar tanto... É... Que outro que eu quero dizer lá? Galera... Aí... Não peguei o costume desse celular ainda. Ó a internet tá ruim em 82. Tá ruim desse jeito. Tô aqui com o K9. Não é muito bom de jogar. Lá vai ele gato! Avistou o Pratino! Libera a dano! É... É 20... É 21... Pôr ele aqui no ruchador. É... 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 Pôr ele aqui no ruchador. Então... Que... Cadê esses... Pratina de bosta? Que não está aqui. Ó que... Ele gato! Já avistou um platinho Lá vai ele gato Mingou, atirou Lá vem ele ruxando Ele gato Ruxa bem E morreu Que nem bosta Morreu eliminado Mas não deu aquilo pra ele Aê